Olá, meninos! Aqui quem fala é o Júlio do Cano Encanador Chapado e a gente tá aqui hoje pra conversar sobre... Vale a pena gastar dinheiro com FIFA Points? Não. É isso aí, pessoal! FIFA 18 tá chegando aí, tá na portinhola já pra sair. E eu acho que é uma questão bem válida pra gente fazer antes o FIFA 18 chegar, porque geralmente a fase que a galera aí mais gasta FIFA Points é no começo do FIFA pra ter um bom começo aí, né? Conseguir ter uma galera boa pra vender e tal, pra fazer umas coins, pra depois ter o time que quiser montar. Mas eu venho trazer essa questão aqui pra vocês. Vale a pena gastar dinheiro com FIFA Points? A gente vai conversar quando a gente joga uma partida aqui na Weekend League. O time que eu tô trazendo aqui pra vocês é esse que vocês estão vendo na tela aí. Time meio misto aí, né? Legal pra caramba. Thiago Silva informe aqui, cartinha nova que vocês não tinham visto ainda. Iba Imovic no ataque, o Ander Herrera aqui de meio campo central. E é isso aí, o resto do time vocês já conhecem. Tem também o Carraço no gol aqui, Carraço Tots. E é isso aí, vamos lá! Vamos conversar sobre esse assunto que eu acho bem interessante, principalmente agora pro início do FIFA 18. Vamos ver aí se vale ou não a pena gastar com FIFA Points. Olha aí nosso adversário! Tem Robin 90, Messi, Neymar. Que maço aí, que maço do cara! Vamos lá, o nosso time também é bom. A gente consegue a vitória e o que interessa é falar sobre FIFA Points, né, pessoal? Rola a bola pra partida aí, galera. E, ó, a primeira vez que eu tô fazendo isso, vocês me sugeriram nos comentários. Essa gravação aqui, o começo lá, vocês viram até eu entrar na partida, era ali, eu tava ao vivo. E agora não, agora eu estou após a partida, eu joguei a partida, acabei a partida separada. E agora eu vou fazer meus comentários aqui por cima. Vocês falaram que fica melhor assim e tal. Vamos testar, vamos ver se fica melhor assim ou não. Dá pra eu pensar melhor em vez de ficar concentrando no jogo e tal. Dá pra concentrar só no que eu tô falando. Vamos ver se funciona. Então é isso que eu tô fazendo aqui hoje, beleza? Mas vamos lá. O título aqui desse vídeo, né, e o tema é sobre os FIFA Points. Se vale ou não a pena comprar no FIFA 18, cara. E assim, eu acho que é meio que... É meio óbvio que pra mim não vale a pena comprar. Eu, pro meu tipo de jogador, eu sou um tipo de jogador que joga por diversão, pra montar o time legalzinho que ele quer, tentar ter uma conquista ou outra ali no meio do jogo e tal. Esse é o meu tipo de mentalidade e pra esse tipo de mentalidade eu acho que não vale a pena comprar, cara. Pra você que custa aí, só quer jogar pra se divertir e tal, eu vejo que não precisa. Principalmente agora com a inclusão do Foot Champions, cara. Essa inclusão realmente aí do Foot Champions, da Weekend League, foi uma das coisas que, na minha opinião, fez com que pra nós aí, que queremos diversão e tal, não precisa mais comprar FIFA Points. Eu acho que é gasto de dinheiro à toa. Por quê? Porque agora a gente tem muito mais facilidade de conseguir essas coins, de conseguir uns packs diferentes ali, pelo menos toda semana, né, cara. E, assim, eu ainda faço vídeo pro YouTube, então eu jogo mais que vocês durante a semana. Mas eu sei que a maioria do pessoal ali joga um pouquinho aqui, joga um pouquinho ali, tenta se classificar pra Weekend League, depois no final de semana joga Weekend League e tal, pra ganhar os seus prêmiozinhos. Então, eu vejo que os prêmios que vêm aí com a Weekend League já dá uma boa, uma boa recompensa pra gente, pra gente tentar montar os nossos times que a gente quer ali. Não dá pra montar o Timássico, Cristiano Ronaldo, Suárez, Messi e tal, mas dá pra montar um time legal aí só com a recompensa que você tem da Weekend League, né. Eu não joguei a Weekend League desde que ela começou, no FIFA 17, e vocês estão vendo aí o time que eu tô jogando, ainda tem ali umas 25 mil coins sobrando na minha conta. Então, vocês estão vendo, eu tô com um timaço ali, um time bem bom, e ainda assim eu tenho, ainda assim eu não comprei nenhum FIFA Point, né, cara. Então, isso demonstra que, apesar de agora a gente já tá no final do FIFA e tal, é entendível, mas é o que eu falei, eu não joguei desde a primeira Weekend League. Se eu tivesse jogado, eu creio que eu teria um time melhor ainda, e talvez tivesse aí um time melhor ainda antes do fim do FIFA, né, cara. Então, eu vejo que sem vocês focar aí, o negócio é focar na Weekend League pra você tentar ganhar os prêmios ali, chegar pelo menos no ouro ali e tal, pra você até já se garantir pra próxima Weekend League e ter o prêmio melhorzinho ali, né, cara. O ouro é o prêmio médio ali. Então, eu creio que valha a pena aí muito você fazer esse investimento na Weekend League ao invés de você investir em FIFA Points, tá. Agora, agora, tem dois outros tipos de pessoas que talvez valha a pena aí você acabar gastando com os FIFA Points, tá. Então, o que são aí? O pessoal que realmente é pro player, o cara que quer jogar, o cara que quer ser profissional, se você tem essa mentalidade, eu acho que vale a pena, porque, quer dizer, não é assim, vale a pena, né, cara, mas é o investimento, porque o que vai acontecer é o seguinte, como se você ter esse foco, se você ter esse foco de jogar profissionalmente, ter esse foco aí de realmente focar pra ser o seu jogo, o FIFA, você tentar ganhar a vida com isso, aí vale a pena, porque daí você vai ter que ter esses jogadores mais fodões, porque você vai enfrentar outros jogadores que vão ter também só esses jogadores fodões. Ainda mais agora aí que veio esses icons, né, cara, tem três de cada e tal, então eu creio que eles vão vir bem caros, e eles vão ser cartinhas que a galera vai querer usar bastante, creio que serão bem apelonas, né, velho. Então, eu vejo que se você tem esse foco, vale um pouco a pena pra você ter esse início bom aí, né, você já tem um time bem legal, bem no começo do FIFA, pra você poder jogar Weekend League já e já chegar com níveis bem altos lá, logo no começo da Weekend League, né, tentar pegar Top 100 e tal. Então, esse é um outro ponto de vista aí pra um cara que já, né, tem esse foco, e esse é o foco dele, e aí o investimento até, eu diria, na carreira dele, digamos assim, se ele quiser ser um Pro Player, esse FIFA Point ser um investimento na carreira dele. E vendo também que Pro Player, geralmente, só joga FIFA, né, cara, pouca coisa ele joga onde outros jogos, então, né, é um investimento que ao invés de você comprar outro jogo, gasta em FIFA Point, aí é com você, né, cara, aí é com você, mas eu acho que, tendo essa visão, eu acho que vale a pena sim. E aí, a gente ainda tem o terceiro tipo de pessoa, que é o tipo de pessoa que só consegue jogar FIFA no final de semana, e esse tipo de pessoa não tem como se classificar pra Weekend League, geralmente, né, o cara é um cara que tem dificuldade pra classificar no Weekend League, porque ele não tem muito tempo pra jogar, ele joga ali só no final de semana e tal, ele gosta de jogar, mas ele não tem muito tempo pra jogar, e esse outro tipo de pessoa aqui, aí eu já não sei, cara, aí eu já não sei. Na minha opinião, se eu fosse esse tipo de pessoa, eu não gastaria dinheiro com isso, porque, primeiro que eu já não tenho tempo pra jogar, então, é melhor eu nem investir muito dinheiro nessa coisa, né, se eu tô jogando ali, eu quero jogar e tal, então, é, eu só tenho tempo pra jogar no final de semana, eu não vejo aí muito sentido em você investir dinheiro nessa coisa que você só consegue fazer de vez em quando e tal, então, eu acho que não vale muito a pena, ainda mais assim, né, se você for comparar com um hobby, o cara tem um hobby, ah, o cara gosta de, sei lá, colecionar boneco, tá, e daí ele gasta lá 500 reais num boneco e tal. Bom, o que acontece? Esse boneco que você gastou 500 reais, ele vai durar pra sempre, até você estourar ele, quebrar ele, ou você vender ele, ele vai ficar contigo. O FIFA, ano que vem, já não tem mais, já não tem mais, já não vale, essas cartinhas que você tem, esse teu Cristiano Ronaldo pegando fogo, ele vai ser, ele é dado, ele não vale mais nada, e ele não vai existir mais ano que vem. Então, é um investimento de, tipo, curto prazo, assim, você não vai conseguir ter um retorno, primeiro que você não vai ter retorno, tá, talvez tenha felicidade, diversão e tal, isso tudo bem, mas, assim, é, 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 ele vai durar só esse ano do FIFA e ele acaba. Então, eu vejo que, sei lá, eu não investiria, eu não gastaria meu dinheiro com isso, se eu não tivesse todo esse tempo pra jogar. Mas, também tem outro ponto, tem outra galera que fala o quê? Fala que, pô, eu quero ter um time legal, mas eu não tenho tempo pra jogar, então, pô, é uma boa opção pra eu tentar abrir os packs, tal, montar um time mais legalzinho e tal. É, então tem isso também. Eu não sei, cara, eu, sinceramente, não sei. Eu me dou de boa, vocês viram lá a série do Lixo ao Luxo que eu fiz? É, não, eu joguei só uma vez lá, uma temporada, não tirei, tirei um informe num pack lá, especial que a EA me deu e tal, e um informe barato, hein, 20 mil coins e tal. E tô com um time legal, tem dois informes, tem duas cartinhas que valem 20 e poucas mil coins e tal. É um time razoável ali, é, então dá pra você montar um time legalzinho, se você se focar aí, comprando só naquele time, ficar revezando e tal. mesmo você jogando pouco, então eu acho que vale a pena, aí você, é, tentar ganhar essas coins, realmente só jogando. E, sem contar também o ponto final, que eu acho que é o ponto mais legal aqui dessa, desse papo, pra mim é o ponto mais importante, que, na minha visão, quando você usa o FIFA Points, você acaba, um pouco que, tirando da diversão, que o FIFA acaba te proporcionando. Por quê? O que que é legal nesse tipo? O que que é legal? O que que é tão viciante, nesse modo Ultimate Team, tá, pessoal? A gente sabe que as partidas em si, não são tão viciantes, né? A gente sabe que isso não é, que isso dá raiva, isso dá frustração e tal, e cada ano tá pior, mas, o que a gente tem bastante vontade, o que a gente acha bastante legal, pelo menos da minha parte, eu vejo que tem uma galera grande também, principalmente por causa do grupo que a gente tem lá, galera discutindo, toda semana, todo dia, tem um cara montando um time novo, e é isso, é montar time, é montar time, e o que que é legal desse Ultimate Team, você vai jogando as partidas, pra você ter as coins, pra você comprar o seu jogador, pra você montar o seu time que você quiser, então, eu vejo que quando você compra o FIFA Points, você acaba que tira um pouco dessa sua, é, dessa sua diversão, de você ter montado aquele time com as suas próprias forças, você foi lá, você ganhou aquele título da primeira divisão lá, chorado no finalzinho lá, você conseguiu fazer aquele gol, pra você ganhar aquele boost de coins, então, essas coins valem muito mais pra você, você vai poder investir agora, e comprar um jogador da hora, tal, então, eu vejo que quando você compra o FIFA Points, você acaba tirando, essa parte, é, de recompensa, de diversão, do jogo, né, como eu falei, isso é um pouco mais pessoal, mas, pelo que eu percebo, pelo que eu percebo, da pelo menos da galera que assiste o meu canal, eu acho que isso é uma coisa que a galera vai pensar bem aí, porque, é, realmente eu vejo que, esse fato, a recompensa maior, do Ultimate Team, não é nem sempre a vitória, não é nem sempre o título que você tem, mas, é você ter, a capacidade aí, de conseguir, aquelas coins, pra comprar aquele jogador que você precisa, e tal, é, então, eu acho que é bem legal, e é uma parada, que, pelo menos pra mim, eu fico bem, bem feliz, quando acontece esse tipo de coisa, né, pô, eu consegui, ter a grana pra comprar o Shevshank, quando eu comprei o Shevshank pela primeira vez, porra, que da hora que foi, cara, eu consegui ter a grana pra comprar o Shevshank, já fui lá, comprei ele, e tal, e tudo que eu joguei as partidas, tal, não gastei com o FIFA Point, não gastei nada em FIFA Point, foi só porque eu tava me dedicando, joguei na Weekend League, e tal, consegui as vitórias, consegui premiação boa, e tal, então, né, foi mais ou menos isso, você se sente melhor, com essa recompensa, que você dá pra você mesmo, né, cara, então, eu vejo que esse é um ponto bem negativo, contra o FIFA Points, mas, também tem o fato de ser, né, a gente sabe, que o FIFA Points, é na verdade, uma grande casa de apostas, né, cara, você tá ali, é uma raspadinha, você tá comprando uma raspadinha lá, na porra da, da, da lotérica, tá raspando, e tá vendo, será que vai vir o Ibra, será que vai vir o Marquinhos, será que vai vir o Xandão, né, é isso que você tá vendo, geralmente vem só Xandão, a gente sabe, mas, é, é muito difícil de vir um Ibra, e é um fator que deixa a galera bastante viciada, até, né, até, não sei, você que for advogado, você que for psicólogo, e assistir esse vídeo, eu não sei se tem gente que, com esse tipo de profissão, que assistir esse tipo de vídeo aqui, mas, é, me diga aí, será que isso é prejudicial para as crianças, que jogam esse jogo, prejudicial, esse foco aí, em aposta, em você, ah, eu quero ganhar, eu quero ganhar, e ficar meio que viciado, isso é prejudicial para uma criança, sim ou não, advogado, isso é legal, isso é ilegal, né, eu não sei, eu acho que é uma discussão interessante também para a gente ter, mas não nesse vídeo, mas então é isso pessoal, é basicamente essa aí, a minha visão sobre os FIFA Points, como eu falei, é bem, né, é bem pessoal, depende do jeito que você joga o FIFA, mas, é, a minha opinião pessoal, de como eu jogo o FIFA, eu não gosto de gastar com o FIFA Points, porque, é, realmente, sei lá, eu jogo para me divertir, então eu vejo que, me focando na Weekend League, como eu tenho tempo para jogar Weekend League e tal, eu consigo jogar, e consigo montar o time que eu quiser agora, com essa premiação, não o time que eu quiser, mas, um time legal, um time divertido, de você testar, com essa premiação aí, da Weekend League, beleza pessoal? Mas, então era isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse novo formato aqui, né, com eu comentando, pós aí a partida, vocês viram a partida, né, infelizmente, né, foi uma fifada, como vocês puderam ver ali, mas, tá valendo, é a vida, é a bonita, é a bonita, mas, é isso aí, tá, por hoje eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, por favor, deixem aí nos comentários, suas opiniões sobre o FIFA Points, são opiniões diferentes da minha, deixem aí nos comentários, a gente vai ler, vai compartilhar, vai conversar, é, e é isso aí, também não se esqueça de deixar aquele monte de joinha, aqui para me ajudar na divulgação, para todo mundo, e até mais!